Há um banquete espiritual aqui O que você vai fazer com o banquete? Vai pegar o pão fresquinho e vai comer o bolorento? Porque é isso quando você infantiliza aquilo que Deus tem pra você Ah, mas eu não entendo Código não é pra ser entendido, é pra ser vivido Código não é pra entender Você entende como faz chave? Tem algum chaveiro aqui? Já viu como faz chave? Ele olha assim e vai fazendo a chave igual Aí você traz a chave, não deu certo, tem que voltar lá pra ele codificar de novo É exatamente isso, o chaveiro é o Espírito Santo Só pega a chave e abre a porta que ele manda você abrir Não queira entender o que ele faz Queira abrir a porta que ele mandou você abrir Só Não queira entender Se é pra Jesus, aplaude mais